Ela não liga eu Ela não liga eu E eu não lago ela E quando chega lá em canto, ó me torro Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em canto, ó me torro Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje é rola a briga Quando eu chegar lá em casa Depois da briga chegou bem pertinho dela Chamou ela de benzinho, ela vem me abraçar É sempre assim Ela não liga eu E eu não lago ela Ela não liga eu E eu não lago ela E quando chega lá em canto, ó me torro Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Vai Ela não liga eu E eu não lago ela Ela não liga eu E eu não lago ela E quando chega lá em canto, ó me torro Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em canto, ó me torro Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela E eu não liga eu E eu não lago ela Ela não liga eu E eu não lago ela E quando chega lá em canto, ó me torro Eu vou fazer amor com ela E eu não liga eu E eu não liga eu E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Sim Obrigado.